Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caminho Nobre e estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios sem notícias cara Pois é cara, a gente está sem notícias meus amigos, olha só, vocês tem perguntado bastante aí pra gente Cadê os conteúdos de Mortal Kombat 11 Aftermath, acabou, sumiu? O que que está acontecendo que a Netherrealm está esse tempo todo ali desde 26 de maio sem anunciar absolutamente nada pra gente Eles prometeram pra gente aí mais alguns conteúdos do Aftermath que também não vieram Então a gente vai comentar aqui cara, obviamente especular, porque a gente não tem certeza das coisas que estão rolando, ninguém fala nada O que que pode estar acontecendo que até agora não vem mais nenhum tipo de conteúdo Porque a gente está basicamente aí um mês sem nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de anúncio, nenhum tipo de fagulha Só com os rumores e especulações aí Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo meus amigos Poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, isso é muito importante, impulsiona o nosso vídeo no YouTube Se inscreva no canal pra gente poder chegar lá nos 50 mil inscritos, essa ajuda também é muito importante E ativem o sininho com todas as notificações, cara, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês Então vamos lá e acessem também o nosso site que está aqui embaixo, de notícias, com podcast também No comentário fixado e a plataforma roxa também de lives que está aqui também, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios Fazendo aqui cara, um retrospecto das coisas como foram no lançamento do Mortal Kombat 11 Eu estava até conversando com o Brother Alanios aqui, minha gente Quando o Mortal Kombat lançou, foi no dia 23 de abril, se eu não me engano Não demorou muito pra gente poder ter uma enxurrada de conteúdos, entendeu? Porque nós tivemos a Kombat League no mês seguinte, que não estava ativada logo no início do jogo Tivemos aí anúncio de Shinsung no mês de junho, entendeu? E lançamento do personagem, se eu não me engano, no mês de julho mesmo E depois aí começou a vir Nightwolf entre os outros personagens Então Alanios, foi um período assim cara, com muitíssimo conteúdo de Mortal Kombat 11 pra gente E agora nós estamos com esse gap de praticamente um mês aí, pouco mais de um mês na verdade Sem nada do Aftermath, o que que tá rolando meu amigo? A gente entende que esse período de pandemia acaba atrasando em muito, muitas coisas O que eu fico curioso é que eles anunciaram, a gente estava até comentando antes de gravar Três pacotes de skins e não falaram nada sobre eles Então a única coisa que a gente tem, que tá acontecendo, todo momento que não para É a questão da renovação da Kombat League e o resto, nada Eu fico curioso, porque mesmo com o problema da pandemia O que a gente sabe, até mesmo por declaração do próprio Ed Boon em entrevistas É que o Aftermath foi finalizado no começo da pandemia ali E se ele foi finalizado no começo da pandemia Esse período que a gente teve aí, era período pra trazer mais alguma coisa, né? Pelo menos comentar Eu não sei o quanto que isso acaba influenciando, manja Como o Aftermath foi terminado ali no começo da pandemia Não existe uma equipe ali no estúdio que a equipe inteira vai focar no Aftermath Na verdade, as tarefas, elas são subdivididas Então, provavelmente junto com ele, tinha alguma outra coisa que tava sendo encerrada também, manja? É, provavelmente era alguma coisa nesse sentido mesmo Eu acredito que a pandemia do coronavírus também influenciou bastante Como a gente tem visto aí acontecendo com diversos outros tipos de mídia Não só games, filmes, séries também que estão sendo adiadas aí Porque não tem como os atores se reunirem pra poder filmar e tudo mais O mesmo acontece com o desenvolvimento de games, entendeu? Você não pode fazer uma aglomeração de diversas pessoas dentro de uma empresa Onde um ali pode acabar infectando os demais Esse distanciamento acaba atrapalhando um pouco isso daí, né? Porque pode acontecer de um ou outro ali não ter uma internet muito boa Dá uma queda de energia Tem vários fatores que podem acontecer dentro da casa da pessoa Porque ali não tem uma estrutura própria de uma empresa Pra que eles possam trabalhar sem nenhum tipo de interrupção Então isso é uma coisa que pode realmente estar influenciando Ou de fato pode ser algo no planejamento deles O que eu não acredito, entendeu? Porque como a gente falou, fazendo um retrospecto aqui A gente nunca ficou tanto tempo assim Sem uma novidade de Mortal Kombat Aí o pessoal pode até comentar, né? Ah, mas os espaçamentos ali Entre os personagens do Combat Pack 1 Era basicamente de um mês Um mês e meio mesmo ali Pra poder sair Sim, beleza A gente tinha esse espaçamento Mas entre isso ali Nós tínhamos teases do Ed Boon Eles postavam poses de vitória desses personagens Imagens deles ali Tinha o Combat Cast antes do lançamento Tinha o Combat Cast Então assim, eles tinham muitas coisas que eles faziam ali Que era basicamente até um ritual, né mano? Próximo do lançamento do personagem Então assim, duas semanas antes mais ou menos Ou uma semana antes Eles lançavam um trailer de gameplay Aí depois vinha o Combat Cast Antes de tudo isso Tínhamos todos esses conteúdos Que eu comentei com vocês aí, né? De poses de vitória e tudo mais E agora a gente tá assim Um mês na seca Queira ou não, né, cara? Eu tinha... O Combat Pack, ele tava rolando, né? Então apresentaram o Shinsung Depois quando apresentaram o Nightwolf Apresentaram o Combat Pack Então a gente teve, né? A apresentação do Combat Pack ali Como um todo, né? Vamos falar assim Todo o roster, né? Eles trouxeram todo o roster do Combat Pack E a gente tinha as datas Então, queira ou não A gente tinha datas A gente tinha conteúdo Pra meio ano Não era uma situação Igual a gente tem agora De que a gente não tem data Não tem nada Não tem nada rolando Literalmente a gente tá No meio do deserto ali Tá de outra volta ali É... Tá meio estranho isso daí E o que a gente consegue pensar Pra poder responder Até a pergunta que muitos nos fazem, cara É justamente essa questão Do coronavírus Que deve estar atrapalhando Bastante o planejamento deles Inclusive Alguns dos rumores Que a gente viu recentemente aí E comentamos em vídeos Aqui pra vocês Muitos deles comentam Sobre atrasos em planejamento Devido à pandemia Então é uma coisa Que a gente realmente Vai ter que esperar E eu acho bacana Da parte deles Fazer isso mesmo Porque, poxa Não vale arriscar a saúde de ninguém Por conta de trabalho Essas coisas assim A gente precisa? Precisa Mas a saúde vem sempre Em primeiro lugar E tem uma outra coisa Também rolando aí, cara Que muita gente tem falado Muita gente está ansiosa Por conta disso Que é um evento Que vai rolar agora No mês de agosto Que é o DC FanDome Que muitos acreditam Que ali, neste evento Nós teremos novidades Da Netherrealm Porque DC e Netherrealm Eles têm a parceria Visto aí que nós temos O jogo Injustice Que é com personagens da DC Então, cara Pode ser que nesse evento ali A Netherrealm Tenha um espaço bacana Pra ela falar de Mortal Kombat E das próximas novidades Tiveram rumores também Alonis Comentando sobre isso aí Que um Kombat Pack 3 Seria anunciado ali Com todos os personagens já Mostrando datas E tudo mais E outros conteúdos Que viriam a partir daí Inclusive os pacotes de skin Do Aftermath Que eles disseram Que vai ter Três pacotes E até agora nada Entendeu? Então, eu acho que Esse é o melhor E o maior indício Que a gente tem De alguma coisa Que pode vir aí A não ser que o Ed Boon Dê a louca ali Junto com o Mortal Kombat O perfil deles E tipo, gente Ó, tem coisa amanhã Pá, entendeu? É, é Eu acho que esse é o melhor cenário DC FanDome É uma oportunidade legal Pra apresentar alguma coisa Tem um Spotlight Então, vai ter gente Pra ver É uma ocasião Bem interessante O que eu penso Também É que Todos esses atrasos Acabam naturalmente Estendendo o tempo De vida útil Do jogo, né? Enquanto Você tem coisas pra vir Você tem um jogo Que não vai morrer Que vai ficar ali Persistindo no tempo Isso é uma coisa legal Principalmente pra gente Que gosta de Mortal Kombat Pra gente que joga bastante De uma forma Ou de outra, né? Por conta de um imprevisto De algo que tá acontecendo De negativo Dentro da nossa história Nesse momento A possibilidade de estender O tempo de vida útil Do Mortal Kombat E aproveitar ainda mais, né? Do lado contrário a isso Eu até vejo muita gente Comentando E eu até concordo Com essas pessoas Que falam Que o jogo Ficar muito tempo Sem nenhum tipo De novidade Ele acaba dando Uma esfriada Pra muitas pessoas Também Por isso que a gente Fala muito Às vezes Aqui em vídeos Que a gente já fez Há muito tempo atrás Na verdade Que isso é perigoso Você deixar um jogo Como Mortal Kombat Por exemplo Que é um jogo de luta E os conteúdos dele ali Modo single player Arcade e tudo mais É bacana? Sim Mas é uma coisa Que passado um bom tempo A galera já tá Meio que saturada Quer novidades Aí tem muitos outros jogos Surgindo aí De diversos tipos A galera fica interessada E acaba largando Então eles têm que ter Conteúdos novos aí Pra poder lançar Pra gente Até eles finalizarem Aquilo ali E anunciarem um jogo novo Entendeu? Então eu acho que Esse período que eles estão aí De anunciar nada já Eu acho que é bem perigoso Eu acho que eles têm Que se mexer, mano É, o Moisés Estava assistindo Uma palestra Falava um pouquinho Sobre essa questão De marketing e tal O cara ele falou o seguinte lá Simon Sinek O nome do cara Ele falava assim Aqui existem três tipos De público Então você tem aquele que Na data do lançamento Ele faz fila Na frente da loja Porque ele quer Primeiro as coisas Esses caras São os caras Que movem o mercado Que incentivam a inovação E tudo mais Você tem O segundo tipo de pessoa O segundo tipo de público Que é aquele que vai esperar O feedback de quem comprou primeiro Pra saber se o negócio Vale a pena Então esse daqui É o cara que vai dar o lucro Depois do lançamento E esse terceiro aqui É aquele que tá nem aí E que ele vai junto com as massas Então esse daqui É aquele que vai pegar Na promoção É aquele que vai esperar Quem move o jogo Normalmente São esses dois primeiros aqui Se esse aqui esfria Esse aqui esfria também Então a gente vai ter Um terceiro público ali Que vai pegar Na promoção E tudo mais Que ele não tá nem aí Vai dar razão Pra manter o server funcionando Pros jogos online e tal Mas esses dois aqui Com o tempo Vai parar de jogar A maior fatia Acaba sendo a terceira Mas esses dois aqui Influenciam muito E o jogo acaba ficando Só pra galera Mais hardcore aí mesmo Que curte uma liga de combate Que é competitiva Pros pro players Que seria basicamente O nicho mesmo Do Mortal Kombat Bom minha gente Só nos resta esperar aí mesmo Poder ver o que vai acontecer O que o Ed Boon E a Netherrealm Estão tramando aí O que eles vão anunciar De novo conteúdo pra gente Se vai ser Nesse restinho de mês De julho aí agora Ou se eles vão esperar Mesmo o evento Do DC FanDom Agora em agosto Pra poder anunciar As novidades pra gente Eu só sei que eu quero Cara Tô com saudade Queremos conteúdo Conteúdo e café É Não só conteúdo Café e é E smoke também Smoke Taqueda É de bom Zou com smoke né Zou com smoke Talvez a gente faça Alguma coisa a respeito disso Mas ele deu uma zoadinha Lá no Twitter Foi legal mano Mas é isso meus amigos Agora a gente passa a palavra Para você e aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso Vocês concordam com a gente Com relação ao motivo Dessa demora Ser mais voltado mesmo Pra essa questão da pandemia Vocês acham que pode ser Alguma coisa relacionada A planejamento mesmo e tal A gente vai adorar a opinião De todo mundo aí E não se esqueça De deixar o seu likezinho embaixo Que ajuda a gente Pra caramba meus amigos Por favor Se inscrevam no canal Pra gente poder chegar lá Nos 50 mil inscritos Se a gente está nessa estrada E ativem o sininho Com todas as notificações Pra poder receber As notificações De todos os vídeos Senão o YouTube Não manda cara Então ativa aí Pra não perder nada No canal Beleza Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Se eu dou uma olhada Na poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E Fumos Tchau 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 Tchau